Os fundamentais para o desenvolvimento de projetos nessas regiões é óbvio que todos trabalhamos sobre uma forte restrição orçamentária. Essa disciplina orçamentária que a União tem tido e com que ela aborda o serviço ativo é fundamental para mantermos o equilíbrio, para podermos alcançar a baixa dos juros que o senador Mota mencionou, sem o equilíbrio fiscal dos juros do Brasil não acontecer, não adianta tentarmos fazer de outra maneira. Então, o tema do ICMS, como disse o senador Miserra, o primeiro ponto, o ponto de escapar, o ponto que só o Senado pode fazer é aquela resolução que consagre um novo padrão de alíquos. E o importante não é nem sequer quando o tempo vai demorar, senador. Eu acho que eu fiz uma observação muito relevante. O importante é quando será decidido. Até porque, quando eu fazia uma observação com dois senadores extremamente experientes e com liderança nessa casa, eu tive que observar que, bom, esse é o momento em que a economia está morrendo dinâmica. Talvez começar a mudar as coisas imediatamente não seja muito fácil. E eu tenho que observar uma coisa de uma rica concepção econômica. O importante não é que as taxas, as alíquotas, tenham que se mover instantaneamente. O importante é que a decisão seja assim. Porque, quer seja, oito anos, até que sejam dois anos para chegar ao 4%, se o investidor souber que esta é a regra do jogo, ele vai tomar essa decisão, ele vai tomar as decisões corretas. Ele vai tomar as decisões sabendo que o crescimento que o Centro-Oeste tem a capacidade do desenvolvimento que o Centro-Oeste tem. E o Centro-Oeste, quanto mais que ele vai crescer, é ligado pelas ferrovias, ligado pelos eixos que o senador Biderra mencionou. Mas o importante, assim como no ajuste fiscal, é decidir, é dar essa sinalização para que o resto da sociedade, para que os empresários possam se mexer, tomar as decisões. Eles têm que saber onde que eles estão pisando, como sólido é essa plataforma proporcionada pelo ajuste fiscal e pela nova trajetória das alíquotas, uma trajetória que estimule a exportação, que não crie em partidos e que...